Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Atendendo a milhares e milhares e milhares de pedidos, a gente vai continuar aquela série falando sobre algumas coisas estranhas de outros países. Não é que é estranho? É porque fora do Brasil a gente acha estranho. Então é estranho, não é estranho? É diferente. É diferente, é exótico. Como a gente falou sobre a Coreia do Sul e vocês gostaram bastante, e eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem depois, hoje eu trouxe aqui as coisas mais estranhas da Coreia do Norte. Na verdade foi difícil escolher só algumas, né? Porque a Coreia do Norte já tem uma faminha aí que vocês vão me perdoar, né? Mas vamos ver o que tem lá hoje no Nerd Show. Barbarelan. Oi! Eu acho que fica muito mais fácil pro pessoal entender aqui as coisas estranhas da Coreia do Norte se eu explicar por que que nós temos a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. É, eu acho que faz sentido. Faz sentido. Senta que lá venha. Blá, 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 blá. Isso começou no início do século XX. Eu não sei se você sabe, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul existem por um único motivo. Isso aconteceu devido a Segunda Guerra Mundial. Vocês lembram que tem aquele negócio do Muro de Berlim? Separou a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental? Porque uma era capitalista e a outra era comunista? É a mesmíssima coisa. Depois que o Japão, a Alemanha foram derrotados, os Estados Unidos e a União Soviética dividiram ali um pedaço pra cada um da Coreia. Então, uma ficou comunista e a outra ficou capitalista. Não tão capitalista assim, que se diga, nossa, que beleza de capitalismo. Mas ficou. Tanto que a Coreia do Sul, ela era muito menos desenvolvida do que a Coreia do Norte nessa época. Uma coisa um pouco estranha, né? Mas tem uma coisa que a gente acha na Coreia do Norte muito estranha, que vem mais antigamente ainda o motivo do que a Segunda Guerra Mundial. Vocês já perceberam que quando a gente vai falar de Coreia do Norte, a gente vê aqueles ídolos, aquelas estatonas, o povo tudo, oh, zoio puxado. Aí tá aparecendo aqueles carros de exército, aqueles negócios, aparece uma fotona assim, bonita. Tudo, tudo tem as caras dos líderes lá do país, né? Hoje o Kim Jong-un. Que se troca também, pra mim parece a mesma pessoa, então? Isso, porque você não pode falar isso, paparilando. Eu sei que eu não posso, mas eu já falei. Calada vence. Isso é um culto à personalidade deles. É porque é o seguinte, ó. Antes da Segunda Guerra, lá no início do século XX, o Japão entrou com tudo e dominou, anexou o território da Coreia ao Japão. Mas só que eles não fizeram isso de um jeito muito, como é que eu vou falar, bonzinho, né? Apesar dos japoneses serem um pessoal muito simpático, quietinho na deles. Eles entraram com tudo. Escravizaram pessoas, violentaram mulheres. Foi um pandemônio. Teve um lado bom, que eles industrializaram muito a Coreia, né? Mas teve o lado ruim, que foi todo o resto. E você deve imaginar que o pessoal da Coreia ficou pistola com eles, né? Você sabe o que é esse teu olho puxado? Que esse cara tão assim, ó, que ficou pra sempre. Eles têm cara de pistolado, né? Eles são meio bravos. Tanto que o Japão queria tirar toda a cultura da Coreia do Sul e queria que os coreanos falassem japonês. Você vê o nível da raiva que deu deles, né? Quando isso aconteceu, os coreanos começaram a resistir. Os exércitos deles começaram a não deixar isso mais acontecer. Só que, depois que a Coreia do Norte separou da Coreia do Sul lá na frente, o líder da Coreia do Norte, que é o avô do Kim Jong-un, falou assim, ó, vamos agora montar aqui um culto a essas pessoas que lutaram contra a invasão japonesa. Que foi ele que foi soldado, as mulheres que foram violentadas. Então ele começou a fazer um culto à imagem de todo mundo. E é por isso que todo lugar tem essas imagens gigantescas. Claro que só aparece a família dele, né? E foi uma estratégia muito boa pra deixar todo mundo no poder durante bastante tempo, né? É uma coisa espertinha. Você falou, 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 e eu tenho uma palavra pra resumir isso tudo. Sim. Narcisismo. É um narcisismo danado. Essa é a grande verdade. Realmente. Agora, uma outra coisa que a gente vê sempre quando a gente tá olhando na Coreia do Norte é os jogos de massa. Já ouviu falar nisso? Não. Os asiáticos, normalmente, eles têm uma cultura muito de demonstrar habilidades físicas em público. Seja pela Olimpíada, que eles são bons em tudo, eles fazem muitas aparições, vamos dizer, faraônicas, assim. E os jogos de massa são aquelas apresentações que todo ano tem da Coreia do Norte fazendo um mosaico num estádio gigante num evento que eles chamam de Festival de Arirang. Aí a gente vê, assim, e acha um pouco diferente. Por que eles estão fazendo aquilo, né? Aquela coisa toda. É pra ninguém. É só pelo festival mesmo. Primeira coisa que você tem que saber. O Festival de Arirang é um festival que comemora uma canção sobre um homem e uma mulher que foram separados por um demônio. Já começou um trem malucaço, assim, né? E a gente pensa que aquelas pessoas são pagas pra fazer aquilo, né? Mas, na verdade, eles começam desde criança a serem treinados pra participar daquilo e é voluntário, tá? Assim, eu acho que é um voluntário, né? Mas eles são treinados pra fazer aquilo lá. Diz eles que aquilo lá incentiva a pessoa a pensar no coletivo, trabalhar em equipe e tal, Mas é muito pra demonstrar poder também, né? Porque você vê que as crianças, elas treinam durante vários anos pra conseguir executar aquilo. Fazer uns mosaicos que deixam aqueles mosaicos de futebol no chinelo. Pra mim, é um pouco demais. Eu não sei se você acha isso também. Agora, tem uma coisa aqui que eu achei que é muito estranho. Porque, assim, a Coreia do Norte é um país muito fechado. Tanto que eles têm um problema de entrar cultura de fora e tal. Você sabia que tem algumas restrições de roupa? De roupa que você não pode usar? Não dá pra acreditar. Por exemplo, você não pode deixar o seu cabelo colorido. Você não pode usar roupas parecidas com K-pop, coisas que sejam da cultura da Coreia do Sul. Não tá parecendo muito com as medidas da Irlanda com relação à Inglaterra? Bem parecida a relação que eles têm. Eles não se gostam muito. Inclusive, é um bom vídeo pra você ver as coisas estranhas da Irlanda. Mas, assim, por exemplo, eu, hoje em dia, poderia entrar na Coreia do Norte. Porque eu estou vestindo Insider. Eu estou discreto, discretíssimo, porém confortável. E poderia ir daqui, lá, sem trocar de camisa, porque eu não federia. Gostou da ideia? É, mas aí a gente vê que você tem uma relação intrínseca, assim, com o fedor, né? É verdade. E as tech t-shirts da Insider não são só isso. Não são só isso. Se elas também são confortáveis, tem tecnologia, ela desamassa quando você coloca no corpo. Ou seja, é tudo de bom. E é uma malha gostosa que dá um pau em qualquer malha que a gente tenha visto por aí, hein? Com certeza. Você pode ir pro trabalho e ir pra academia com a mesma camiseta que você tá bem vestido em qualquer desses lugares. E tem a coleção feminina também. O pessoal lá pode usar, lá, que não vai ter mais problema. Eu tenho muito problema com coisas femininas lá na Coreia do Norte. Agora eu tô fazendo um jogo, né? Toda vez que eu saio contra alguém, eu fico assim, é Insider. E se você quiser fazer parte desse clubinho também, que eu tenho três camisetas da Insider agora, o cupom NERD12 te dá 12% de desconto e você vai me agradecer, hein? Mas pra isso você tem que usar o link que tá aqui na descrição, o link que tá fixado no primeiro comentário ou o QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Eu tenho certeza que a Insider vai te cair muito bem. Mas tem mais coisas que não pode na Coreia do Norte. Por exemplo, você não pode usar piercing. Nossa, gente, que país chato. Você não pode ter comportamentos capitalistas. Inclusive, sabe o que que é pass... Não é tipo assim, ó, não pode não. É preso. As pessoas são presas. Elas não podem usar VPN pra ver coisas de outros países, porque não pode entrar cultura se elas forem pegas presa, 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 ó, xilindró. Notebook? Não pode. Não pode? Não pode também. Por quê? Porque se você tem acesso a culturas ocidentais, capitalistas, pipipipapá, porque eles querem que os jovens mantenham sua integridade. Mas daí não seria só bloquear? Mas eles não têm tanta tecnologia assim, Barbarelanda. Eles não sabem nem o que que é laptop. Mas vamos falar agora de algumas comidas também que é um pouco diferente pra gente. Não acho que é tão estranho, mas é um pouco diferente. Por exemplo, na Coreia do Norte, eles não têm um solo muito bom pra produzir comida. E teve um grande embargo lá dos Estados Unidos na época, nos anos 80, que eles meio que ficaram assim, ih, rapaz, o que que nós vamos comer? Eles tiveram que ver algumas alternativas pra se alimentarem. Por exemplo, lá é muito comum comer a carne de avestruz. Já comeu avestruz, Barbarela? Não. Ai, que delícia! Claro, não é aquela coisa que nem a gente come galinha do dia a dia aqui. É uma coisa mais festiva, o avestruz. Só que o ovo de avestruz lá é do dia a dia. Imagina, o ovo de avestruz no dia a dia? Vou fazer uma omelete aqui. Os maromba vão curtir. Outro prato que é muito típico lá e eu achei um pouco extremo o jeito de cozinhar são as ameijoas. Você sabe o que é isso? Aqueles mexilhão que você come, que você abre a casquinha assim e tem um bichinho lá dentro. Só que olha o método de preparo deles. Eles pegam todos, viram de cabeça pra baixo, abrem, põem gasolina, taca fogo um pedaço, eles cozinham e deixam. É um pouco estranho, né não? Eu achei. E também tem alguns costumes que a gente vê na Coreia do Norte que também são considerados meio demais da conta. Por exemplo, você sabia que lá você não pode apontar pras coisas? Mas eu não tô falando assim, tipo apontar pra uma pessoa, você não pode apontar pra nada, nem pra objetos, pra nada, porque é considerado uma falta de educação. Você tem que apontar pras coisas com a mão aberta e com todos os dedos juntos. Que viagem é essa, velho? Porque isso você não é considerado rude. Outra coisa que você não pode fazer é escrever nomes de pessoas com vermelho. Porque o vermelho é considerado uma cor que eles escrevam o nome dos mortos. Então se você escreve o nome da pessoa de vermelho, quer dizer que você tá desejando coisas ruins pra ela. E isso não é muito legal. Outra coisa é que os prédios lá normalmente eles não tem o quarto andar. O quarto andar no elevador tem F. Mas é por quê? É porque o 4, na linguagem deles do coreano, tem a mesma sonoridade de morte. Então é o mesmo esquema que os Estados Unidos tem com o número 13, que às vezes eles tiram o 13º andar, eles não usam o 4 e não deixam as pessoas, sabe, usarem porque é um sinal de má sorte e tal. Tá chamando as coisas, as forças do mal pra dentro. Isso não pode também. Mas eu fiz mais uma seleção aqui de leis que tão vigorando agora desde que o Kim Jong-un entrou no poder. Isso aqui são leis. Você sabia que na Coreia do Norte é proibido, é crime fazer ligações internacionais? Meu Deus! É crime, você vai preso se você fizer ligações internacionais. Teve um cara que era, tipo assim, um grande empresário lá da Coreia do Norte, ele foi preso e foi executado na frente de 100 pessoas lá em 2007 porque ele tava fazendo ligações internacionais na empresa dele. Pode um negócio desse? Socorro! Outra coisa que isso aqui ia dar muita pena pra todo mundo. Nossa, a Bárbara, por exemplo, eu nem estaria mais com ela aqui. Já teria ido pro saco. Você não pode dormir na frente do líder supremo da Coreia do Norte porque isso quer dizer que você traiu o seu país. Isso você quer dizer que eu dormo em qualquer lugar? No cinema, principalmente. Eu rio na cara do perigo. Isso aconteceu, inclusive, em 2015 com um general, uma patente alta da Coreia do Norte que foi executado também porque ele foi acusado de traição por esse motivo. E quando você faz um crime lá na Coreia do Norte, não é que você só sofre. Três gerações da sua família vão ser punidas. O você, o seu filho e o seu neto. Eles fizeram muito dessa lei aí pro pessoal que tava fugindo da prisão pra eles verem o que era bom pra tosse. Pesado, né? Agora esse aqui é muito bom. Eles têm exatamente 28 tipos de cortes de cabelo aprovados pra você usar na Coreia do Norte. Meu Deus! Isso é uma vergonha. São 18 pra mulheres e 10 pra homens. Não parece muito um relacionamento abusivo? Acho que sim, né? Só que abusivo com o povo. E só que tem um detalhe bem importante. Um corte de cabelo do Kim Jong-un não é aprovado. Porque ninguém pode ter o corte igual o cabelo dele. Eu também acho que é uma coisa que ninguém ia gostar, né? Ninguém ia querer. O corte dele tem que ser único. Outra coisa, eles mudaram a regra de basquete no país. A cesta de dois pontos, eu nem sei, mas eles mudaram as regras de tudo. O basquete lá é completamente diferente porque o Kim Jong-un nunca assistiu diferente. São só decisões egocêntricas, né? Na escola, a mesa e a cadeira é responsabilidade do aluno comprar. A escola não fornece mesa e cadeira. Você tem que comprar, pagar pela sua mesa e pela sua cadeira. Não faço a menor ideia. Aí é demais pra gente saber porque até pra entrar nesse país é tão difícil, né? E pra fechar, a Bíblia é banida no país. Tanto é que teve um americano que foi lá num restaurante e deixou uma Bíblia pra trás. Ele ficou preso cinco meses na Coreia do Norte porque não pode usar o livro da Bíblia. Porque ele pode, teoricamente, cristianizar outras pessoas. Isso não é permitido. Isso é lei. Lá no país do Kim Jong-un, o carinha que é meio maluco, né? Se eu fosse Jesus, eu baixava na Coreia do Norte. Falava assim, é o quê? É, né? A gente não pode muito julgar a cultura dos outros, mas é exatamente isso que nós estamos a fazer aqui e, nesse caso, eu acho que tá liberado, né? O país é muito doido. Se você quiser que a gente fale sobre coisas estranhas de outros países, deixa aqui nos comentários, tá? E não esquece o seu like, deixa o seu joinha, inscreve no canal que vai ser muito legal pra você acompanhar os conteúdos aqui do Nerd Show, tô pensando muita coisa boa que está por vir. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!